Olá, meus amores! Tudo bom? Vim aqui gravar minha pronta entrega. Tô fazendo uma promoção muito boa, preços muito bons. Então, se você estiver assistindo esse vídeo e gostar de alguma dessas peças, me chama no meu WhatsApp. Aqui na descrição vai ter um link e aí você só clica nesse link que já vai abrir uma conversa comigo. Eu quero ver se eu consigo vender todas essas peças até dezembro. Ai, se Deus quiser, vou conseguir. Por favor, já vai curtindo esse vídeo pra me ajudar e vamos começar sem mais enrolação, né? Primeira coisa, gente, eu tenho poucas peças de importados. Eu tenho ainda algumas coisinhas pra chegar esse ano. Encomenda se fizer esse ano não chega mais, né? Só pronta entrega pra esse ano. Se fizer encomenda só no que vem. Então, deixa eu mostrar o que eu tenho de pronta entrega. Eu tenho esse conjunto, gente, olha que coisa linda. Desses potes, é lunchbox que fala. É pra lanche, né? Pra você levar pra um piquenique, levar marmitinha. Gente, olha que coisa linda. São 550ml cada potinho desses. Olha, eles se encaixam. Que cores lindas. Tem a alcinha. É uma fofura, né? Tenho só um desses a pronta entrega. Então, se você tiver interesse, me chama pra gente conversar. Olha que coisa linda, ó. Escrito tapoer. Deixa eu desmontar pra mostrar pra vocês, ó. Aqui a alcinha. Deixa eu trazer mais pra perto. É só dar uma puxadinha. Aqui, ó. Eu acabei... Aqui, ó. Pra encaixar, você encaixa, ó. Pra tirar, é só puxar e pronto. Você tira. Deixa eu tirar desse lado também. É a mesma coisa, ó. Você só puxa, ó. É de encaixar. É que encaixa bem justamente pra não cair, né? Mas é só ter jeitinho. E aqui, essas partes encaixam. Então, você pode pôr a rosa embaixo, a roxa em cima. Na ordem que você quiser. Olha só. É só encaixar aqui. Opa! Na hora que a gente mostra, né? Ó. Encaixou aqui. Já encaixa aqui embaixo. Olha que lindo. Cada potinho desses. Dá pra você usar só um também. E levar, por exemplo. Você não quer levar muita coisa? Você quer levar só esse. Deixa eu fechar. Sempre, né? Com a abinha pro lado. Senão, a alcinha aqui não vai deixar. E você pode levar só um ou só dois. Deixa eu fechar direitinho. E levar só um ou só dois com a alcinha. Fica muito lindo também, né? Uma fofura. Então, só tenho um. Se você quiser garantir. Ainda pro Natal, me chama. Importada ainda. O que que eu mais tenho? Eu ainda tenho uma eco dessas. Maravilhosa. De policarbonato. As outras eu vendi. Olha que coisa mais linda. Escrito Tapoera em alto relevo. Gente, isso daqui é uma preciosidade, né? Bico flip top. Como eu sempre falo, eu tenho muito cuidado com peças de policarbonato. Eu guardo sempre no plástico bolha pra não correr risco de riscar, né? Que eles são muito sensíveis. Olha que coisa mais linda. Ainda tenho uma. Se você quiser garantir ainda pro Natal, me chama. É a última. Maravilhosa, ó. Em rosa. Não tem o que falar, né? Dessas ecos. São exclusivas. Nunca vieram no Brasil. Nem como incentivo. Então, se você adquirir a sua, você vai ter uma peça exclusiva. E o último produtinho. Esse potinho do Toy Story. Também só tenho mais um. Olha que coisa linda. Serve pra menino, pra menina, pra adulto, pra criança. Ó, escrito Tapoera. Aqui. Na tampa também tá escrito Tapoera. Maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Só um. Então, se você tiver interesse, me chama. E agora, vamos pros policarbonatos? Ai, gente. Olha que coisa linda. Esse conjunto de tigelas Prisma. Tigela Prisma. Maravilhosa. E essa transparente, então, é um diamante, né? Praticamente. Olha que coisa linda. Não tem o que falar. No vídeo, acho que não dá muito pra ver. Mas aqui, ela brilha, sabe? É maravilhosa. Olha isso. Essa daqui, ó. A tampa gelo, né? Tem 3,5 litros. E a menor, 550 ml. Estou vendendo o kit. Tô fazendo promoção ainda. Eu sei que a Black Friday tá acabando. Mas, até o fim do ano, eu vou fazer os valores de Black Friday. Se você tiver interesse, me chama. Também, olha o que eu tenho de policarbonato. Tem bastante policarbonato a pronta entrega. Essa Micro Plus. Gente, essa Micro Plus tá maravilhosa. Olha isso. É aquele vermelho que eu mais gosto, que é o Cereja. Ela tem quanto? Nossa, eu não sei quantos litros tem. Eu vou deixar aqui na edição. Olha que maravilhosa essa peça. Deixa eu mostrar os detalhes dela. Toda lisa, por fora. Aqui embaixo, ela é fosca. Por dentro, ela é fosca. Toda nessa parte, pra não riscar. O legal dessa peça é que ela é muito versátil. Você pode usar a tampa como bandeja. Olha que coisa linda. Tá nesse Cereja maravilhoso. Você pode colocar um doce aqui. Um bolo gelado. Um mousse. Um brigadeiro. Enfim. Como é policarbonato, vai no freezer. Vai no micro-ondas. E, se você for servir, você coloca aqui umas bolachinhas. Olha que coisa linda. Docinhos. Voltando. Então, é uma peça muito versátil. Você pode usar a sua bandejinha, né? E aí, se você fizer um doce aqui. Um brigadeiro. Um mousse. Aqueles brigadeirão também. Se sobrar, é só você usar essa tampa. Tá tampada pra pôr no freezer, no congelador, na geladeira. Olha que coisa linda essa peça. É uma cor linda, maravilhosa. Ó, na tampa é escrito Tupperware. Então, está à venda. Deixa eu guardar aqui de um jeito. Eu tenho muito cuidado com o policarbonato pra não riscar. Linda essa peça. Tá? Olha, eu vou falar uma coisa. Está mais barato que as micro-puls que estão na Black Friday da Tupperware. Ah, ó. Mais um produto diferente é esse espremedor, ó. Escrito Tupperware. Aqui tem uma pronta entrega, ó. 500 ml. Ele tem uma borrachinha aqui embaixo. Ele tem uma borrachinha aqui embaixo, que é pra firmar bastante. Igual a centrífuga e não escorregar. E ele é uma peça multiuso. Olha, tem o manual explicando. É sempre bom a gente ler o manual, ó. Ponta cabeça. Sempre bom a gente ler porque tem informações importantes. Essa peça é muito legal. Olha. Por quê? Você pode usar ela como espremedor. Deixa eu mostrar pra vocês. Você usa essa parte aqui. E aí você espreme a sua laranja, o seu limão, enfim. Nessa própria peça, você já serve, ó. Porque tem aqui a bordinha. Você serve, só que você tem que colocar virado pra essa parte, olha. Pra sair. Olha que legal. Já, já, você espreme. Fica tudo aqui, ó. Não cai, já faz a filtragem. Não vai cair a semente, enfim. É maravilhosa essa peça. E você pode usar virado pra baixo. E colocar outros tipos de fruta pra amassar. Desculpa o barulho, pessoal. Quem tem criança vai me entender, né? Crianças de férias ainda em casa. Você pode pôr uma melancia, um morango, alguma fruta que você queira fazer suco e amassar aqui. Você amassa e vai sair todo o suco embaixo. Muito legal. E ela tem medição até 300ml. Não sei se vai dar pra ver. Então, você pode usar como copo medidor também. É uma peça também muito versátil, multiuso. Maravilhosa. Tem a pronta entrega, preço de promoção. Também, outra peça diferenciada é esse apontador de legumes. Olha que legal. Tem a pronta entrega também, valor promocional. Aqui você faz o seu... Tem também o manual que tá lá no saquinho dele. Você coloca aqui a sua cenoura, a sua abobrinha, os seus legumes que você quiser fazer o espiral, o macarrão. Fica aqui. Aí você coloca aqui como se fosse um apontador, tá vendo? E vai saindo direitinho, gente. É muito legal pra você fazer aí uma salada, um macarrão de abobrinha, batata doce, cenoura, pra o que você quiser, muito mais saudável, né? Muito legal essa peça também. E aí, pessoal, o que eu vou ter? Eu vou ter, simplesmente, o melhor PDA do ano, na minha opinião, que foi esse... deixa eu pôr pra cá. Esse PDA Crystal Pop inteiro, completo, a pronta entrega. Deixa eu trazer pra vocês, pra mostrar. Maravilhoso. Gente, com um preço que tá imperdível. Se você gostou desse PDA e não conseguiu adquirir, entre em contato comigo. Olha, são duas peças redondas, nessa cor maravilhosa, olha. Que combina com a Micro Plus, gente. A mesma cor. Olha que coisa linda. Duas ovais, deixa eu virar. Duas ovais e duas quadradas. Eu tenho ele completo. Se você tiver interesse, me chama aí no WhatsApp, que a gente conversa. E por último, deixa eu pegar aqui. Não, é policarbonato, mas é uma peça também maravilhosa. Deixa eu tirar aqui pra mostrar melhor. Que é o Porta Tudo. Esse Porta Tudo veio já faz um tempinho, foi sucesso. E eu tenho uma peça dele à pronta entrega. Olha só que lindo. Que maravilhoso. Olha o que tá escrito. Bons momentos pedem boa comida. Essa peça aqui também é muito versátil, porque ela vai no freezer. Então, nossa, dá pra fazer várias coisas com esse Porta Tudo. Dá pra você guardar pães, Dá pra você fazer uma massa, colocar aqui dentro, temperar um frango grande, uma carne grande, agora pro fim do ano. Deixar na geladeira. Dá pra você congelar também. Se couber no congelador, né? Maravilhosa essa peça. Muito, muito, muito linda. Eu tenho só uma pronta entrega. Então, se você se interessar, me chama. 10 litros, né? Maravilhosa. Achei linda essa cor, essa estampa e a frase. Então, é isso. Essas são minhas prontas entregas. Não deixa de curtir esse vídeo, por favor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho. Que aí você vai receber notificação toda vez que eu postar vídeo novo. E vai ficar por dentro de todas as informações e novidades que eu posto aqui no canal. Esse ano, provavelmente, eu só vou fazer mais um vídeo de pronta entrega. Que vai chegar pouquinhas peças importadas. Importadas que eu pedi, já faz um tempinho, eu tô esperando chegar. Porque também, como eu falei no começo do vídeo, eu pretendo não fazer mais pedidos esse ano. Porque não vai chegar. Fim do ano, tudo para, né? Correios, Receita Federal. Então, se você tiver interesse em algum desses produtos, me chama e que a gente conversa. Então, é isso. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Que Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.